Não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá ganhando entre a gente e uma habilidade Não quer me entregar de novo, tem medo de quebrar a cara E tem medo que te fez sofrer, mas por favor não me compara A contramante se entrega porque sofreu ele Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá ganhando entre a gente e uma habilidade Não quer me entregar de novo, tem medo de quebrar a cara E tem medo que te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma, tá com trauma de se entrega porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu